Olá, agora a gente está gravando aí esse conteúdo exclusivo, esse bonus tracking para o pessoal da internet, do Facebook, da TV Zoom, e hoje o disco, um dos discos enfocados, um dos álbuns aqui que a gente falou no programa, que a gente destacou, melhor dizendo, foi o Ruben Rims, de 97, do The Verve, é um disco icônico, de fato, e o gancho foi o Richard Ashcroft, que voltou agora, está com mais um álbum solo no mercado, maravilhoso, por sinal, a gente no site do PopMix está com uma matéria falando desse novo álbum, desse que é um dos grandes compositores dessa geração do chamado Britpop, eu diria, o Richard Ashcroft, nesse disco aqui, eu acho que ele chegou no auge, vai, digamos assim, em termos de popularidade, aqui teríamos um, dois, três, quatro singles, quatro clipes também, e quatro compactos que marcaram muito, né, Sonnet, Bittersweet Symphony, e esse disco aqui, o Richard Ashcroft, é o centro, em destaque, duelou com o Ok Computer, do Radiohead, com o Be Here Now, do Oasis, e tantos outros discos na temporada de 97, a Select, a Mode, todas elas traziam aquelas listas no final de 97, e esse disco, quando não estava em primeiro, estava em segundo, no máximo, em terceiro, em todas as listas, e até hoje é um dos discos mais festejados aí, vale a pena vocês correrem atrás do Urban Hymes, lançado pelo The Verve, em 1997, é um descaço duplo, e vale a pena escutar no CD também, que seja, ou em outro formato digital, mas eu indico a versão vinílica, pois é, é sempre mais bacana, com essa capa, então, ajuda, né?